3, 2, 1, ação! Oi, gente linda do canal... Corta! 3, 2, 1, ação! Bom dia, gente linda do canal Artistar, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui na minha cozinha, em homeo de residência, eu não tenho empregada, então sou eu que vou ter que cozinhar todas as receitas que o meu nutricionista passou para o meu projeto MD saudável e feliz. 3, 2, 1, ação! Eu não tenho empregada, então sou eu que tenho que fazer as receitas e os 3 primeiros dias são de detox, então é sopa e suco. Então eu estou fazendo aqui a sopa para o primeiro e o terceiro dia, já vou deixar pronto porque a minha vida é uma correria, eu moro sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha, então não tenho empregada como eu falei. Então, eu quero mostrar para vocês que todo mundo pode fazer, eu não sou uma ótima cozinheira, mas o que eu faço até que fica bom. Outra coisa, eu estou com a cara inchada porque eu acordei há pouco, são quase 7 horas da manhã e eu tenho que comer às 7 horas, de 2 em 2 horas, esses primeiros 3 dias, de 2 em 2 horas que eu tenho que comer. Então eu vou mostrar para vocês um pouco dos bastidores e do pão que eu estou cozinhando. E a parte mais chata de cozinhar, ao meu ver, é cortar. Cortei, já piquei a cebola aqui, estão vendo? Piquei a cebola, piquei o alho e coloquei aqui na panela. E agora eu estou picando a abobrinha. Gente, é o seguinte, diz ali para picar a abobrinha bem picadinha. Eu estou picando ela mais ou menos, assim, parece uma maçã para picar. São 6 e meia da manhã, eu acho. Eu estou cozinhando agora e... Não sei cozinhar, não sei falar e cortar ao mesmo tempo. Eu estou meio até malhada, até malhadinha, mas não sei. Então não reparem a minha cara inchada, minhas olhurinhas, minhas espinhas, porque é isso mesmo. Botei uma roupinha da Geofite, que eu amo. E bora cozinhar, porque 7 horas tem que comer a sopa já. São de 2 em 2 horas, 7, 9, etc, até 1 da manhã. Primeiro dia de dieta. Então, bora cozinhar. Essa receita vai estar aqui no vídeo. Vamos ver ainda como que eu vou fazer. Então, gente, eu quis cozinhar aqui para vocês verem que... Assim, todo mundo pode fazer. Eu sei que eu não sou uma cozinheira muito ruim, né? Porque, assim, a maioria das coisas que eu fiz pela receita, só sem ninguém me ensinar, ficou bonitinho, ficou direitinho, ficou bonitinho. E essa receita é bem simples. Ele me passou. Aqui, eu vou mostrar para vocês nessa câmera, ó. Tem todo abobrinho aqui, ó. Parece maçã, né? Vou provar uma para ver, tá bom? Pro lá. Uhum. Um monte de abobrinho. Que são 4 que eu estou... Que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo aqui a sopa para o primeiro e o terceiro dia. Eu já vou deixar pronto, porque a minha vida é uma correria. Eu moro sozinha, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, não tem empregada, como eu falei. A única parte ruim é descascar, né, gente? Descascar é cortar os legumes, as verduras e também lavar. E é tudo na real aqui, tá, gente? Minha cara inchada. Não tem nada demais aqui, claro. Lavei as mãos direitinho, lavei as verduras direitinho. Então, para a gente se alimentar, a gente tem que se preocupar com isso, né, gente? Porque tem muitas doenças por aí. E até que a gente não enxerga, né? Eu estudei nutrição. Para quem não sabe, não me formei. Mas eu estudei, então, algumas coisas de higiene básicas, assim, né? Outras coisas, assim, de nutrição eu sei bastante. Porém, como eu não me formei, eu preciso de um nutricionista para, né, passar as receitas, que foi o que eu fiz. Receitas, dieta, enfim. Então, vamos parar de falar que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu piquei todas as abobrinhas. Eu piquei quatro. Não estou fazendo, assim, quantidade exatamente como ele me falou. Por quê? Porque eu sou preguiçosa. Ai, ai. Eu não aguento mais descascar. Porém, não tem o que fazer. Tem que descascar. É muito chato descascar. Tudo bem, pessoal. Vamos lá. Tudo parece ficar em forma. Bem bonitinho. Bem marinha. Bem saradinha. Eu descasco assim, gente, porque se eu descascar com aquele jeito, tipo maçã, eu me corto. Eu sou muito escabanada, gente. Eu não prefiro descascar assim do que tirar um talo do meu dedo, porque a minha mão já é pequena, as minhas beijas já são pequenas, se eu tirar um talo, eu vou ficar sem medo. É como um jeito mais fácil, né, gente, de descascar. Se alguém se rouber, é meu palo, porque eu não sei. Eu sou um aprendiz de cozinhar, tá bom? Eu sempre fiz coisas mais simples, tipo, cozinhar peito de frango, saladinha, ovo mexido, ovo cozido. Inclusive, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu era pequena, eu comprei uma, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, não sei. Não, tinha mais. Tinha uns 8 anos. Um livro de receitas, pra criança mesmo, fazer, né? Claro que a minha mãe me ajudou e tudo, mas era ovos mexidos de carnaval. E aí, meu pai fica falando até hoje que eu só sei fazer ovos mexidos de carnaval. Então, pai, dê uma olhadinha aqui, que eu estou aprendendo a fazer mais do que, ó, os mexidos de carnaval. Sinta-se orgulhoso. Só não sei descascar direito, está meio atrapalhada, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. No final, vai dar tudo certo, não é, minha gente? Quem é que está cozinhando pela primeira vez, me contem. Escrevam aí, embaixo no canal. Me contem as suas primeiras vezes cozinhando. Não é a minha primeira vez cozinhando, mas é essa receita, no caso, né, gente? Ou receitas mais, assim, que tem que cortar mais verduras, tem que cortar mais coisas, descascar, enfim. Enfim, falando das batatas, faltam mais três. Que maravilha! Editor, por favor, faz assim e tudo pronto, com as batatas, no caso. Eu tenho aquela música, lava a roupa todo dia, que agonia. Só que aqui, no caso, não é lava a roupa, é cozinha todo dia, que agonia. Por isso que eu não vou cozinhar todo dia, exemplo. Mais ou menos, né, minha gente? Vou tentar deixar algumas coisas prontas, ou pré-prontas, no caso, para facilitar. E a faca grande que eu tenho ali não está afiada, não. Então, eu preferi cortar uma faca normal. E no caso, eu acho que vou ter que comprar uma faca, né? Porque ninguém merece ficar cortando desse jeito. Minha mão já está doendo. Última batata! Cortem isso, porque ninguém merece ficar olhando eu cantando. Aliás, gente, uma das coisas que eu quero fazer é aprender a cantar. E também aprender a tocar violão. Mas eu acho que violão é bem dificilzinho. Eu já tive umas experiências, assim, que eu pedi para me ensinarem e eu vou te falar. É difícil, gente. As pessoas acham que as coisas são fáceis. Né, músicos, cantores? Na minha vida. Fala aí. As pessoas não valorizam o nosso trabalho artístico, né? Acho que é tudo muito fácil. Sai tocando aí, né? Sai cantando. Tem que valorizar, gente, os nossos artistas do Brasil. Porque os artistas mesmo que levam a sério, que estudam, que têm amor pela arte, que se dedicam, a gente está sempre aprimorando o nosso trabalho. E isso tem custo, né, minha gente? Vocês acham que é assim? É tudo muito fácil? Claro que tem gente que só quer aparecer, que é essa celebridade, no caso. Essas pessoas não fazem questão de estudar, de se aprimorar. Mas o artista de verdade, no meu caso, eu sou atriz, né, gente? Desde sete anos trabalho com isso. Eu não participarei há algum tempo, que foi o que eu falei aqui, que eu estudei a nutrição. Porque normalmente os pais de atores que já nascem com essa vantagem, com essa... Já tem certeza de que querem isso, como foi o meu caso. Chega uma hora que demora pra você lucrar, ainda mais que morava em Porto Alegre, né, gente? E hoje em dia a profissão do ator tem muito mais visibilidade, muito mais... Também tem muito mais gente querendo, no caso, né? Mas, antigamente, não tinha um. Por exemplo, em Porto Alegre não tinha vários cursos. Agora tem vários. E aí, quando eu cheguei com os oito anos, a minha mãe falou Quem sabe você não faz uma outra faculdade, de alguma coisa que você goste? Também. Eu falei, tá bem, aí eu pensei primeiro em fazer jornalismo. Acabei as batatas, minha gente! Agora vamos começar a cozinhar. Então, gente, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou cozinhar... Vou refogar a cebola e o alho. Eu coloquei... óleo de coco pra refogar, tá? É muito sério, o óleo de coco pra mim é o mais saudável, pelo que eu sei, pelo que o meu Nutri fala, pelo que eu já estudei, enfim. Agora, gente, ó, vou refogar aqui a cebola e o alho. Depois eu tenho que colocar o abobrinha e refogar o abobrinha, até ela ficar molinha. Eu resolvi fazer essa dieta com o Nutri, por quê? Porque eu engordava e me agressinha, engordava e me agressinha, engordava e me agressinha. Eu tenho hipotiroidismo, que é uma coisa que eu... Hoje em dia eu sei lidar um pouco mais. Claro, eu tomo remédio, medicação, enfim. Mas você incha muito fácil comendo carboidrato, pelo menos no meu organismo, né? Na hora que eu tô aprendendo como que o meu organismo funciona, como que o meu corpo reage à comida. Cada um sabe, tem que começar a sentir o seu corpo, começar a perceber o que faz bem, o que não faz, o que que te deixa disposto, o que que não te deixa. Então, gente, é... Ai, eu adoro esse cheirinho de alho com cebola. Então, eu queria mostrar pra vocês como que eu tô. Eu passei um pouquinho pra uma semana e já tô bem encheadinha já. Como o meu grupo falou, assistam lá, quem tá assistindo esse vídeo e não assistiu a minha consulta com ele, vai ver que ele fala que o álcool emite um pouco e eu bebi vinho quase todos os dias na semana. Mas eu bebo pouco, né, gente? Porém, eu fico muito inchada. Então, vocês estão me vendo, eu acordei hoje com a cara redonda, bem grudinha. E é assim mesmo que eu quero que vocês me assistam, entendeu? Pra vocês verem a minha evolução e eu não quero mais ficar inchada do jeito que eu fico, nem engordar e emagrecer, engordar e emagrecer. Porque eu tinha... eu emagrecia muito fácil antigamente, antes do hipotiroidismo. E, claro, gente, eu fiz 31 anos, então, na vez dos 30 também, aos poucos o metabolismo vai desacelerando, né, gente? E aí, o que que acontece? Eu percebi também que eu tenho que fazer exercício praticamente todos os dias. Se não, não vai 5 meses por semana. Porque se não, gente, eu não emagreço. Eu tenho que botar a bobrinha. E a minha bobrinha, eu tenho bastante a bobrinha, né, gente? Um pote cheio de a bobrinha. Vou desfogar a bobrinha até ela amolecer. Gente, tenho que botar a bobrinha aqui, gente. Como é que eu faço? Então, reparei o negócio, não tá bem nada a nada. Agora, como a alergia vai dar mitis, tem os itis, todas as itis, os possíveis, os possíveis. Chucou! Dá um tempo, ó, que eu estou gravando, chucou. Ó, gente, separei aqui a bobrinha com um refogadinho de abobrinha, né? E agora, eu tenho que fazer o... Cozinhar a batata. Vamos colocar a batata aqui. Vamos cozinhar, você tem que botar uma colher de sopa de gengibre ralado. Gengibre ralado. Vamos ralá-lo. Mais uma técnica que eu não sei direito, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ralar o gengibre. E não ralar o gengibre, não foi problema. Não ralaram esse gengibre, querido. Então, vai ver se ficou melhor. Moro o medo de ralar o gengibre. Várias perfeições. Várias vezes que eu tenho que comer, treinando o gengibre, eu estou fazendo assim, de olho. Fica os cabelinhos, gente, não ralo de aí, fica assim mesmo. Alguém me fala alguma coisa. Pegam aí nos comentários. O que eu fiz de errado nessa ralação aqui? Não está ralando isso aqui, não. Ó, sai um pouco de ralado. E fica um pouco de meio de cabelo, vamos lá. Não é cabelo, tá, gente? Mas fica com aspecto de cabelo. Eu gruei tudo aqui dentro. Como eu estou aprendendo, né, minha gente? Deem um desconto. Vou deixar cozinhando a batata ou o inhame, como você preferir. Bom, gente. Eu dei uma pausinha aqui pra a batata ficar molinha. E agora o que a gente tem que fazer, né? Não me assistindo, né? Espero que eu não me queime. Aí tem que amassar a batata na própria água. Ou o inhame, quando eu falei. Quem quiser fazer com o inhame. No caso, eu prefiro batata doce. Quem tiver um amassador de batata, tem que ficar muito mais fácil. Mas como eu não tenho, eu só amassando assim, do jeito que dá. Vou desligar de novo. Colocar. Eu vou colocar aqui. Eu peguei espinafre e couve. Mas você pode fazer só com espinafre. Aí eu cortei as folhas. Não sei se é assim que tem que fazer. Vamos ver se vai dar certo. Baixei o fogo. Um monte de folha. Tem que botar o temperinho também. Tem que botar sal. Foi o que tá escrito ali, né, gente? Coloquei um pouquinho de água. Agora eu vou temperar. Eu não vou ficar com gosto de água, né? Vou colocar sal. Eu gosto de usar o sal do Himalaia. Esse aqui já vem com moedor. É se você só coloca ali e mói. Depois você só compra o refil. Vou mostrar pra vocês o refil que eu comprei. Bom, vamos ao sal. Gente, pra quem não tá acostumado a cozinhar que nem eu, não coloque muito sal. Que é melhor deixar sem sal e você acrescentar depois. Do que ficar salgado, né? E eu não consegui comer. É pra colocar o gergelim agora. Ou depois, quando for bater. Eu vou colocar agora. Gente, ali tem as medidas. Eu vou passar pra vocês, mas eu coloco tudo de olho. Eu tenho preguiça de colocar na colher pra ver quanto que é. que eu tenho que colocar. Tá bem? Aí a gente diz que dá pra botar uma pimentinha. Eu gosto de apimentado. Quem não gosta... Eu vou colocar pimenta. Vou colocar tabaço. Depois, você pega esse aqui e mais a abobrinha que a gente fez no início. Coloca tudo no liquidificador. E bate. Eu acho que já tá bom, porque é até a folha amolecer. Pra finalizar, a gente tem que colocar tudo aqui. Eu botei metade da abobrinha refogada. E botei metade... Ui! Sou muito atrapalhada. E botei metade do que eu fiz agora na panela de espinafre, couve e a batata amassada. Porque senão não ia caber no liquidificador, tudo. Aí eu vou fazer metade, metade, batendo. Agora só falta bater, gente. Eu não coloquei muito sal, como eu falei. Porque eu prefiro que fique menos salgado do que muito salgado. E depois não dá pra comer. Pouco salgado, dá pra você botar um salzinho depois, né, gente? E outra coisa. Eu botei no final, ali na batata, com a couve e o espinafre. Eu botei um pouquinho de mostarda de jom. Mostarda de jom. Ali fala mostarda amarela. Eu gosto da mostarda de jom. Ela tem um picantezinho, assim, que dá um saborzinho bem bom. E agora vamos bater e terminar. Gente, ele disse que tem que ficar pastoso e ficou. Sabe o que que parece? Parece batida de abacate. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Parece batida de abacate. Tô muito curiosa pra saber o gosto. Vou pegar uma colher e já vou provar. Gente, eu não gosto muito de sal, como eu falei e estou falando a terceira vez. E eu botei bem pouquinho sal do Himalaia e ficou muito bom. Tá com um gostinho alpimentadinho, mas muito de leve. E tá muito bom. Tá um tipo um... Como é que eu vou falar pra vocês? Um caldinho verde, só que não é caldo. É uma pastinha verde. Ficou um gosto muito bom, gente. Agora vamos comer, né? Gente, quero mostrar pra vocês quanto que rendeu de sopa com essa quantidade que eu fiz. É um pote gigante de sopa, gente. Muito grande esse pote. Olha aqui. Então é isso, minha gente. Obrigada por terem me acompanhado aqui. Aqui. E continuem acompanhando o canal. Vocês vão ver mais receitas da Atrapalhadinha aqui fazendo. E se inscrevam no canal. Dê um likezinho. Escrevam suas sugestões. Se inscrevam se vocês fizeram, se conseguiram fazer. Como que ficou o gosto. Se vocês acrescentaram alguma coisa que eu não acrescentei. E é isso, gente. É uma sopa detox. E não é pra tomar todos os dias, viu, gente? São três dias só de sopa e suco. Amanhã eu vou gravar o suco. Os sucos, no caso, que são alguns. E vou mostrar pra vocês também. Um beijo. Fiquem com Deus. Todo Foods. Todo. Tchau, tchau.